Gente, começaram a ser demolidas as cabines, as 15 cabines do pagamento da antiga Praça do Pedágio da Terceira Ponte e essa obra para retirada deve levar de 30 a 45 dias. Vamos ver com a Manuela Machado como é que está a situação. Caramba, Manu, o trânsito liberou mesmo agora, mas as cabines, a retirada das cabines não tem nada a ver com isso também. Isso mesmo, Isabela. O trânsito agora bem diferente da primeira entrada. Agora o trânsito flui bem aqui nos dois sentidos da terceira ponte e de acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, o Fábio Damasceno, essa demolição que começou hoje vai sempre acontecer nos horários entre 7 da manhã e 6 da tarde. Aqui, sentido Vitória e Vila Velha, não tem nenhuma pista, nenhuma cabine interditada. Sentido Vila Velha e Vitória, tem duas lá no finalzinho que estão interditadas, pedi pro Alex Aguiar mostrar, mas já tinham sido interditadas antes desse início da demolição. E ainda de acordo com o secretário, essa demolição vai demorar aí uns 40, 45 dias, porque os equipamentos são pequenos, como marretas, e isso tudo para garantir a segurança da equipe, né, dos funcionários que estão trabalhando aqui para demolir as 15 cabines. E lembrando, né, que esse pedágio, ele foi encerrado em dezembro do ano passado. Isso após o fim do contrato de 25 anos do governo do Estado com a concessão a Rodossol. E os pedágios, as cabines, né, as 22 cabines lá de Guarapari, da Rodossol, também devem ser demolidas, mas ainda não tem data definida para essa demolição. E aqui, reforçando, 45 dias, mais ou menos, para essa obra de demolição ser concluída. E aí, a cobertura não será demolida. Vai ficar essa parte de cima aí, porque tem um projeto arquitetônico para quem estiver chegando aqui à nossa capital Vitória. Então, o governo aí deve preparar alguma coisa na área turística, em cima dessa cobertura. E reforçando também que os pedágios estão funcionando. 70 quilômetros por hora, aqui quem passa pela terceira ponte. Isabela. Os radares, né, 70 quilômetros por hora. Obrigada, viu, Manuela, pelas suas informações.